O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamiris. Mais uma retrospectiva, 2023. Nós fizemos matérias, eu sempre falo que todas as matérias do programa da Tamiris são importantes, todas. Mas tem algumas que se destacam. Então, eu estive entrevistando o doutor João Luiz de Freitas Rodrigues, ele que é pediatra da clínica Avive, terapias integradas. Essa clínica inaugurou há pouco tempo na nossa cidade de Humarama. Falei com o sócio também, né? Batemos um papo bem gostoso, descontraído com o Fábio Dois Santos Oliveira. Já tinha feito muitas matérias com ele. E ele é psicopedagogo da clínica Avive. Então, gente, dois profissionais e uma clínica maravilhosa que veio mesmo para acrescentar na cidade e ajudar vocês, pais, que precisam desse tipo de trabalho. Vamos acompanhar essa matéria que eu fiz lá na clínica? Um bate-papo bem gostoso com os dois profissionais. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred, tô no Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial Então vamos conhecer o Dr. João Luiz, este pediatra Eu procurei entrar até no Instagram dele Tem muitas coisas boas lá Conteúdos que nos chamam a atenção E nos prende Então, depois você faça o mesmo que eu fiz Tudo bem contigo, Dr. João? Tudo bom, com você? Bem, graças a Deus Um jovem pediatra na nossa cidade de Moarama Doutor, então você está vindo de Maringá Sim, isso mesmo, Tamires Boa tarde, primeiro Boa tarde a todos É um prazer estar aqui hoje com você Poder falar um pouquinho mais pra vocês Sou de Maringá, resido lá Onde sou casado com a minha esposa Jamila Nasci no estado de São Paulo Mas já me mudei para o estado do Paraná Desde 2017 Onde fiz minha residência de pediatria E ao longo do tempo fui me especializando Na área de desenvolvimento infantil, autismo E hoje estou vindo aqui para o Moarama Com o conceito dessa clínica integrada Junto com o meu sócio, Dr. Fábio Então você está assim bem ligado com o autismo no caso Vamos falar um pouquinho a respeito deste assunto, doutor Porque a gente tem presenciado muitos pais Que falam do seu filho autista As dificuldades, às vezes, que os pais encontram Para lidar com essa situação E quando vai ao médico, né? O pediatra E fala assim, ó O seu filho é portador disso Falta o chão Sim Fala um pouquinho a respeito, doutor Com certeza Isso é um ponto, inclusive, que a gente tem debatido muito aqui Tanto eu, quanto o Fábio Quanto a nossa equipe A importância do acolhimento dos pais Quando se tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista Então é algo que a gente quer trabalhar muito aqui na clínica Mas falando um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista Então, como o próprio nome diz Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento De início precoce Ou seja, ele é identificado já na infância Mesmo aqueles adultos, adolescentes Que tem esse diagnóstico mais tardio Ele já tem que ser identificado Por história pregressa na própria infância E muito se fala hoje do autismo Do transtorno do espectro autista Porque a prevalência dele atual que nós temos É de 1 a cada 36 crianças Podendo ter o transtorno Então, isso é um dado estatístico Que já vem de 2020 E será atualizado provavelmente no ano que vem E já dizem que talvez essa prevalência pode aumentar Quando nós falamos de 1 a cada 36 É uma prevalência muito alta Então, nas escolas Teremos contato com essas crianças E os pais hoje com acesso a mais informações Por Instagram, televisão Eles suspeitam mais o transtorno Quando eles identificam algum sinal de alarme Nos seus filhos E aí que é o primeiro momento Que eles vêm buscar ajuda E muitas vezes a gente vai aprofundar E vai buscar esse diagnóstico aí Para auxiliar essa criança Agora o importante da tua clínica, doutor Porque aqui terão Ele já irá falar a respeito dos profissionais Que estarão nesta clínica Nova clínica E o importante do isso Que temos um médico nesta clínica Que é o doutor João Luiz O pediatra Eu lembro, doutor Que uns anos atrás Eu conversando com uma família E com uma criança autista Eles tinham que se deslocar de Uarama Ir para Maringá E nem todos Têm essa condição Por exemplo De sair de um lugar E levar a criança Para uma outra cidade Até mesmo outro estado Porque às vezes o financeiro Não tem como Quem tem tudo bem Mas e quem não tem Fica tudo bem também Então a criança fica sem assistência Não é verdade, doutor? Sim, esse é um ponto muito importante Eu vou até dar um passo atrás Sobre a questão da importância Desse diagnóstico precoce Então hoje Muitas famintas Às vezes têm receio Ou às vezes chegam a profissionais Que esperam para fazer um diagnóstico Um pouco posterior Só que isso não é o adequado O adequado é a gente Desde os primeiros sintomas ali De suspeita Aprofundar essa investigação Para fazer um diagnóstico Mais precoce possível Quando eu falo precoce Estamos falando de crianças Abaixo de dois anos Então aquelas crianças Que têm as características Do transtorno Já é possível A gente fechar esse diagnóstico Já começa cedo mesmo Sim, os primeiros sintomas ali Que a gente consegue observar Antes de dois anos Eles já estão presentes Podem ser desde Atraso de comunicação E não simplesmente Atraso de fala Pode ser dificuldade De se comunicar Não verbalmente mesmo A interação social Dessas crianças Também é prejudicada Então essas duas partes A comunicação E a interação social Elas têm que estar Prejudicadas Além de outros pontos Que vão ser observados Mas a partir do momento Que observamos Que a criança Tem o transtorno Ou está em investigação É importante Já orientar essa família Para que ela inicie As intervenções terapêuticas Nem sempre o medicamento Vai ser necessário Nesse primeiro momento Mas a intervenção terapêutica Com terapias adequadas Seja psicólogo Fonoaudiologia Terapia ocupacional Psicomotricista Ela tem que se iniciar De maneira muito precoce E isso é o que A nossa clínica quer trazer A estruturação Desse plano terapêutico Integrando esses profissionais Que são psicólogos Fonoaudiólogos A equipe médica O psicopedagogo Que é o Dr. Fábio Integrar essa equipe Para que elas possam Discutir o caso Dessas crianças E fazer aquilo Que é melhor para elas E essa acessibilidade De uma terapia De qualidade mesmo Para que essas famílias Não tenham que se deslocar Para ir para outras cidades Pois como você disse Sair daqui Para ir para Maringá Ou outro centro maior Não tenha Além dessa questão financeira Também tem toda uma questão De desregulação Dessa criança Então para muitas Dessas crianças O sair Ficar muito tempo No carro Também gera Muito sofrimento E muito transtorno Para essa criança Tem criança que não suporta O barulho? Sim E às vezes uma viagem Mais longa Também vai fazer Essa criança Ter um sofrimento maior Então nós queremos Trazer esse conceito De integração de equipe Para as crianças Com autismo E para aquelas crianças Com outros transtornos Como o TDAH A gente também vai ter Toda uma equipe Que é capaz De prestar essa assistência Então esse é o nosso Grande foco Trazer uma integração De equipe De fato Para o melhor desenvolvimento Das crianças Doutor João Às vezes Passa batido Muitas situações Vamos imaginar Uma criança De dois anos Como que os pais Vão perceber Que aquela criança Pode ser um autista Quais são Os movimentos Da criança Alguma coisa Que os pais Têm que prestar atenção E falam assim Não A minha criança O meu filho Ou a minha filha Tenha alguma coisa Diferente O que a criança Pode estar usando Por exemplo Que pode ser autismo Isso é uma pergunta Muito pertinente Realmente O que se observa De mais claro Que os pais Geralmente buscam ajuda É o atraso de fala Muitas dessas crianças Têm o atraso de fala Ou seja Com dois anos de idade A criança já tem que estar falando Pelo menos 100, 150 palavras E ela já começa A juntar palavras Então ela fala Mamãe carro Papai carro Então essa junção De palavras Com esse número De palavras Já é algo esperado Para a idade Mas Somente isso Não é suficiente Para a gente falar Que uma criança Tem transtorno de espectro autista E também Existem casos De crianças Que tem uma fala Até acima da média Então falam mais palavras E já formam frases Mais cedo Só que a comunicação Dela Não é boa Um exemplo Que eu vou te dar Para a gente entender Um pouquinho mais Quando a criança Ela está se comunicando Pela fala mesmo Ela tem que entender Por exemplo O momento que ela entra E sai de uma conversa Ela tem que Ter a expressão facial Porque isso é uma comunicação Não verbal E muitas dessas crianças Elas têm dificuldade Nessa parte de comunicação Um exemplo muito interessante De comunicação Que a gente tem Antes mesmo da criança falar Ela geralmente Ela aponta Para aquilo que ela quer Porque ela entende Quando alguém pergunta Alguma coisa Ou quando ela quer algo Ela aponta Isso é uma forma De se comunicar Não verbalmente E nas crianças Com transtorno de espectro autista Essa comunicação Geralmente está falha E o que a criança Geralmente faz Ao invés de apontar Para o que ela deseja Ela pega a mão Do responsável E leva Até o objeto de desejo E isso é um sinal importante Que tem que chamar a atenção Outro ponto muito importante Quando você chama a criança Ela tem que olhar para você Então ela está se comunicando Ela está interagindo com você Essas crianças Geralmente Com transtorno de espectro autista Elas não olham Quando a gente chama Além de outros pontos importantes Elas têm uma desregulação Geralmente sensorial Ou emocional Por conta de ruídos Auditivos Que podem incomodar elas E daí elas começam A gritar Fazer movimentos repetitivos Com as mãos Que chamamos de flap Girar sobre o próprio eixo Geralmente em situações De muito estresse Ou de muita euforia Esses são pontos Muito importantes Que já são observados Desde cedo E um dos pontos Também Muito importante Que a gente observa Já no bebezinho Ali Muitas vezes Antes de um ano de idade Chama-se A triangulação ocular A criança Antes de um ano de idade Ela já começa A ter uma capacidade De entender Quando a gente aponta Para algo Ela olha Porque ela entende Que estamos querendo Mostrar aquilo Então ela triangula Ela olha Para o objeto de desejo E responde Para a pessoa Que está falando com ela Essa triangulação ocular Nas crianças Com transtorno de espectro autista Geralmente ela está falha E é um dos primeiros Sinais ali Que a gente consegue Observar nesse bebê Às vezes Antes de um ano de idade E outro ponto Muito importante Também Que pode ser observado Muito precoce É a falha de contato visual Nós dois estamos conversando Nós dois estamos conversando aqui E você consegue manter Um contato visual Permanente comigo As crianças com transtorno Do espectro autista Mesmo antes de um ano de idade Elas não conseguem fixar Esse olhar Durante muito tempo Então às vezes Elas fixam mais Rapidamente Elas desviam o olhar Isso também é um ponto Que a gente pode observar De maneira muito precoce Esses dias Eu conversando Com um amigo Daí Eu Eu pergunto Falei pra ele assim Ele estava falando Das crianças Daí eu falei Ele é autista Imperativa Qual a diferença? O transtorno de déficit de atenção E hiperatividade É um outro transtorno Do neurodesenvolvimento E como o próprio nome diz Ele pode ter O déficit de atenção E a hiperatividade Ou impulsividade Como também pode ser Só do tipo desatento E só do tipo hiperativo No transtorno de déficit De atenção e hiperatividade A criança Ela não terá Essa dificuldade De comunicação E interação social Então muitas vezes Ela pode até Até ter Alguma rigidez De comportamento De dificuldade De lidar com frustração Mas essa parte De comunicação E interação social Ela não estará Prejudicada Essa criança Ela terá prejuízos Por exemplo Na parte Desatenção Ou seja Quando ela vai entrando Na idade escolar Por exemplo Ela não consegue Prestar atenção Naquilo que a professora Está falando De uma forma Mais permanente E isso atrapalha O aprendizado dela E a hiperatividade Impulsividade Em muitos momentos Ela não consegue Ficar parada mesmo Então ela tem Um excesso De atividade ali Ligada 220 Ligada 220 Aquela criança Que na sala de aula Fica andando De um lado Para o outro Ela não consegue Controlar Aquele impulso Né Essa O transtorno De déficit De atenção E hiperatividade Ele não terá Essa falha Importante Na comunicação E interação Social O que pode Acontecer Tamires É o que? Existe uma comorbidade Muito importante Entre transtorno De espectro autista E transtorno De déficit De atenção E hiperatividade Então muitas Muitas crianças Podem ter Podem ter essa comorbidade Então a junção Desses dois transtornos Isso varia muito Entre os estudos Né Então tem estudos Que fala Que pode ser de 30 A 40% Outros estudos Já trazem Uma prevalência De 70% Então é muito variável Então à medida Que essa criança É acompanhada Com o pediatra Com o neuropediatra Ou com o psiquiatra infantil Ela vai ser Investigada Para avaliar Se existe a comorbidade Porque o tratamento A nível medicamentoso Pode ser um pouco Diferente Para o transtorno De déficit De atenção E hiperatividade Tem tratamento Para as duas situações Que é que nós falamos Autismo E a criança também Que está ligada Em 220 Né Tem tratamento Para os dois E segue Vamos imaginar Que a criança Que vem aqui Os pais que virem aqui Trazer a sua criança Ela terá todo O acompanhamento Da sua equipe E é um tratamento Né doutor? Sim Isso não é uma consulta Só que vai resolver tudo Não A consulta Da parte médica Ela vai no sentido De avaliação Para fechar o diagnóstico Exatamente Realizar o laudo Mas esse é um primeiro passo É um acompanhamento De longo prazo Tanto o transtorno De déficit De atenção e hiperatividade Quanto o transtorno Do espectro autista Eles são crônicos Ou seja Não existe cura Não existe uma causa Definida Ainda para esses transtornos Mas a cura Também não existe Porque não é uma doença Então como é algo Que acontece ao longo da vida Essa criança Ela vai precisar De um suporte De longo prazo Quanto antes Nós identificamos Principalmente o transtorno Do espectro autista Mais chances Essa criança tem De ter um melhor desenvolvimento Por exemplo Aquela criança Que teve o transtorno Identificado ali Com dois anos de idade E ela tinha um atraso De comunicação Muito importante Tinha estereotipias Que ela não conseguia Ficar em locais Com muito ruído E ela girava No próprio eixo Ou seja Ela tinha uma interação Muito prejudicada À medida que você inicia As intervenções As terapias E daí eu falo Terapias Não medicamento As intervenções terapêuticas Essas crianças Elas adquirem habilidades Pois o seu cérebro Está em desenvolvimento Essa é a grande vantagem E a importância De a gente fazer Um diagnóstico precoce Como o desenvolvimento O cérebro dessa criança Está em pleno desenvolvimento Ela tem uma capacidade Muito maior De adquirir Novas habilidades E como que nós Adquirimos novas habilidades Por meio de intervenções Terapêuticas E hoje O que se tem De mais estudo De mais comprovado É a ciência aba Que é uma análise Do comportamento Uma terapia baseada Na análise do comportamento O doutor Fábio Tem muita propriedade Para falar disso Além de outras Hoje na clínica A gente vai trabalhar Muito forte Com a questão Da ciência aba Análise comportamental Que é o que vai fazer A diferença Para essas crianças Então existe sim O tratamento E quanto mais cedo Realizarmos ele Melhor É o prognóstico Nessa criança No sentido De ela ter mais autonomia E ter a capacidade De ter uma vida Assim como qualquer outra pessoa O mais normal possível Depois de todo esse acompanhamento Não é doutor João? Sim, existem Claro Existem crianças Com transtorno de espectro autista Que tem mais comorbidades Que elas tem Deficiência intelectual Que elas tem epilepsia E isso tem que ser avaliado Na consulta médica Muitos casos Por exemplo Complexos Onde a gente tem Crianças com epilepsia Deficiência intelectual grave Essa criança Ela vai precisar sim De uma equipe multidisciplinar Então Não só o pediatra Ela vai precisar Provavelmente De um neurologista pediátrico De um psiquiatra infantil Né? Em alguns casos Então ter o entendimento Que cada criança É única Mas que todas São passíveis De ter um tratamento De qualidade E com isso Evoluir É o mais importante Ótimo Amanhã Estamos inaugurando A clínica Então Amanhã dia 7 Inauguração Da clínica Sim Amanhã Dia 7 de novembro Uma terça-feira Nossa agenda Já estará aberta Com nossa equipe aqui A disposição Pra atender Todos vocês Famílias Né? E faço questão Que as famílias Venham aqui Conhecer nosso espaço É Temos muito orgulho De falar Que criamos uma sala Específica Para os pais Né? Pra que esses pais No momento Que os seus filhos Estejam em terapia Que eles possam Ficar confortável Trabalhar Porque muitos pais Têm uma rotina Tão corrida Tamires Que aquelas horas De terapia Que os filhos Estão na clínica Eles precisam trabalhar Né? E muitos desses pais Que às vezes Têm a flexibilidade De trabalhar Home office Eles às vezes Não encontram Um espaço legal Então a gente teve Essa preocupação Pensar em tudo Pensamos nisso Né? Criamos um espaço Ali com mesa Com uma boa internet Né? Ou um espaço de conforto Com um sofá Pra eles fazerem Uma leitura Né? Então a gente tem Muito orgulho De falar isso Porque é uma das coisas Que eu discuto muito Com o Fábio Né? A importância Desse acolhimento parental Né? Então queremos Realmente trabalhar Com os pais E estamos montando Uma abordagem Da nossa equipe Mesmo Pra fazer Essa abordagem Com os pais De acolhimento Porque o dia a dia Não é fácil Às vezes São muitas horas De terapia Né? As crianças As crianças Com transtorno De espectro Autista Ou outros Transtornos Elas requerem Mais cuidados Né? E a família Fica sobrecarregada Emocionalmente Então é algo Que nós queremos Trazer também De conforto Pra essas famílias Doutor João Aqui na nossa clínica Um abraço Eu vou para comercial E volto Com o doutor Fábio O Lar dos Idosos De Humuarama É uma entidade Que existe Há 56 anos Foi criado Com a finalidade De atender Famílias carentes Tanto material Quanto espiritualmente Porém Em 1970 Tomou um novo rumo Pessoas idosas Que não tinham recursos E não podiam trabalhar Começaram a procurar ajuda Assim Foi construído O primeiro pavilhão Do Lar São Vicente de Paulo Com o objetivo De atender exclusivamente A população idosa Atendendo em primeiro momento A 34 idosos Hoje Temos um novo nome Lar Santa Faustina Um projeto zelado Pelas irmãs Servas Adoradoras Da Misericórdia E atende A 70 idosos Contando com assistência Médica Médica Fisioterapeuta Psicológica Além de todo o apoio Que carece Um quadro de colaboradores Composto por 42 pessoas Em uma estrutura física De mais de 13 mil metros quadrados Todo trabalho desenvolvido no lar Busca qualidade de vida Proporcionando segurança Alegria E bem-estar Para os nossos idosos As dificuldades São muitas Manutenção e reforma Da estrutura Alto consumo De fraldas geriátricas Produtos de limpeza Além das diversas Obrigações financeiras Por isso Precisamos da ajuda De benfeitores Como você Seja um benfeitor Do lar Santa Faustina E nos ajude A ajudar Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Ou no Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Bom, já voltamos do comercial Agora nós vamos conversar Pro doutor Fábio dos Santos Oliveira Já tive oportunidade De entrevistar ele Outras vezes Ele é psicopedagogo clínico Que está junto aqui na clínica A Vive de terapias integradas Então ele e doutor João Luiz Estão à frente da clínica Tudo bem contigo doutor Fábio? Tudo bem Tamiris Prazer estar aqui novamente Sempre um prazer estar aqui com você E falar sobre esse assunto Que é tão importante Verdade Qual será a função Doutor Fábio aqui na clínica? O que que o doutor Fábio vai fazer Nessa clínica a Vive Tão linda e maravilhosa Esperando por vocês aí Que precisam Bom, eu sou professor Mas eu tenho uma clínica já em Autônia E agora veio o projeto De abrir a clínica com o doutor João Aqui em Omoarama Então a nossa proposta é realmente Fazer terapia integrada Família, escola e criança Terapeutas ali Pra ter um melhor desenvolvimento Mesmo dessa criança Então a minha função Aqui vai ser a fazer avaliação De rastreio Então eu faço Aplicação de protocolos E escalas não restritas A psicólogos Fazendo a investigação Mesmo do transtorno Do espectro autista E outros transtornos Do neurodesenvolvimento E aí a partir da avaliação Aí vai pra um possível laudo E encaminhamento Para as terapias também Então passo por você Daí você faz toda a investigação Isso Para que vocês possam entender Né pais Então o doutor Fábio Vai conversar com vocês Vai fazer toda a investigação Qual o comportamento Desta criança O que que você observa De diferente Vocês trazem tudo Para o doutor Fábio E depois você Exatamente Porque as vezes O pai nota Algumas características Né A criança não fala ainda Ou não responde Quando é chamada Ou algumas outras características Brinca sozinho Tem um brincar diferente ali Então é legal Fazer a avaliação E aí eu vou fazer Essa avaliação Vou ver o possível Transtorno Que essa criança tem E aí eu faço Encaminhamento Para o profissional É adequado ali Né Para ajudar No caso da criança Verdade E o que que você espera Por exemplo Inaugurando uma clínica nova Que gente É fundamental Ter uma clínica Né Do porte Dessa que está inaugurando Amanhã Porque Nós temos aqui Os doutores Né Tem o doutor João Luiz E também o doutor Fábio Para receber vocês Para dar o suporte Um bom atendimento Porque é como o doutor João Falou Não tem cura Não Né Mas a clínica Estará dando Todo o suporte O acompanhamento Para os pais E também para esta criança Que precisa Sim Uma das funções Vai ser o tratamento Baseado na ciência ABA Que é a ciência De análise Do comportamento Que tem Que traz Toda a proposta Ali dentro do plano Terapêutico Para o auxílio Do desenvolvimento Dessa criança Então a nossa proposta É justamente fazer Terapia baseada Na ciência ABA Para que realmente Esses comportamentos E essa criança Com transtorno do espectro autista Não só o transtorno do espectro autista Mas para que essa criança Realmente consiga Se desenvolver E consiga Ter comportamentos Em todos os lugares Onde ela Conviva Durante o dia Verdade O que você gostaria De deixar Para o pessoal de casa Que está acompanhando A gente Em todos os municípios Estados E países Onde nós chegamos Qual o recado Que você tem Para deixar para eles Bom Primeiro assim Feliz em estar Em uma nova cidade Eu conheço Tem muitas pessoas Que me conhecem Aqui em Umarama Mas eu estou muito feliz Em chegar até Umarama E ter essa proposta Diferente De ter uma clínica Onde nós teremos Uma equipe E um ambiente Adequado Para receber as famílias E as crianças Enfim Então ter esse lugar Pensamos em tudo Aqui com muito carinho Foi muito Cada detalhe Que tem aqui Eu sei que nós vamos Ainda com a chegada Dos pacientes A gente vai ter Muita coisa Para melhorar ainda Mas cada detalhe Foi pensado Realmente Para atender Melhor a família A criança E fazer uma prestação De serviço De qualidade Essa é a nossa missão Trabalhar com muita seriedade Fazer um trabalho De qualidade Levando em consideração Que nós estamos lidando Com pessoas Criança Família É mais delicadinho ainda Exatamente Então a proposta É realmente ter Um trabalho Bem humanizado Mesmo Para atender melhor As famílias E as crianças Ótimo Eu Só tenho que desejar Boas vindas Boa sorte A clínica A clínica A gente sente Que ela veio Para dar um suporte Muito especial Para vocês pais Para os pais É claro Com seus filhos Porque geralmente São crianças Né doutor Sim E como o doutor E como o doutor Fábio falou E como o doutor Fábio falou A partir do momento Que entra já Em funcionamento Aí vão vendo Tudo que precisa fazer E precisa acrescentar Algo mais Para que a clínica Dê todo o suporte Necessário Para as famílias E venham conhecer Ficaremos muito felizes De receber vocês Conhecer o nosso espaço E tal Nós estamos de portas abertas Aqui para receber vocês Você lembra do telefone? É 3624 2523 Isso é boa memória Porque geralmente Tem o nosso Instagram Qualquer coisa tem lá Também os contatos É arroba A VIVI Terapias Integradas Doutor João também Pode entrar no Instagram Nesse Instagram E deixar os recados Pode E aí nesse Instagram Também tem os outros profissionais Que trabalham lá com a gente Ai que bom O perfil pessoal Profissional de cada um Até para as pessoas Entrarem e conhecerem Também É legal isso Eu gosto de fazer isso É Porque é ali que você Passa a conhecer Mais o profissional O que ele está fazendo O que ele está oferecendo Tem muitas novidades Sempre Sempre Vamos falar de novo Instagram Arroba A VIVI Terapias Integradas A VIVI Olha só que Que legal Nome bonito Forte Forte Exatamente Tem tudo que dar certo Escrevemos algum livro? Não O último livro foi o do autismo Autismo, reflexões e estratégias Foi muito legal Muito Atingiu muita gente Aquele livro Claro Com certeza Sempre atinge Principalmente quem gosta de leitura Sim Muito obrigada Eu que agradeço Até a próxima Até a próxima Muito obrigado Boa e feliz inauguração Obrigado Eu vou para o comercial E eu volto já já com vocês Com a matéria que eu fiz Que chamou muita atenção Que teve uma repercussão muito grande também Eu estive fazendo uma culinária Junto com o Márcio Aqui No Cartório Bar Fizemos o torresmo Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Olá pessoal Tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris Que está chegando pra vocês Mais de uma vez E hoje eu estou num local Totalmente diferente Daquilo que eu sou acostumada a fazer Hoje eu estou no Cartório Bar Gente Eu estava Dando uma olhadinha no meu Instagram E eu achei o Cartório Bar E fiquei muito curiosa E agora estou ao lado do chefe Márcio Oliveira de Lima Gente Hoje Ele vai fazer pra nós O famoso torresmo Eu gosto de torresmo Eu sou italiana Filha de italianos E gosto de um torresmo E eu fiquei muito curiosa E agora estou aqui com ele Tudo bem com você Márcio? Tudo bem Boa tarde Seja bem-vinda ao Cartório Bar Por que Cartório Bar? A gente começou em Guaíra E o prédio onde a gente começou Era um cartório de registro de imóveis Por 40 anos E aí o nome surgiu ali Na reforma Na mudança O próprio proprietário Falou assim Por que não Cartório Bar? Aí fechou o Cartório Bar E pegou E pegou Pegou E daí você tem o Cartório Bar Lá em Guaíra Em Guaíra Que lá você começou Há sete anos atrás E estendeu pra Foz A Foz do Iguaçu Há três anos em Foz Você está que nem eu? O programa da Tamires e o Marama Estendeu pra Foz? É, somos itinerantes, né? Somos itinerantes Isso é muito bom Agora Por que o teu torresmo É tão famoso? Olha Eu conheci esse torresmo em 2008 Em São Paulo No restaurante Mocotó E quando eu comi a primeira vez Foi uma coisa assim Você vai entender O que eu vou te falar Daqui a pouco Extraordinário Falei, o dia que eu tiver a minha boteca Vai ter que ter esse torresmo Aí eu fui buscar Entender um pouco Mata culinária Estudei Fiz faculdade Me formei em gastronomia E hoje estamos aqui Sete anos já De Cartório Bar Pois é E o maior sucesso Aqui em Foz Está há três anos, né? Três anos Três anos E o pessoal Gosta da sua comida Você serve almoço E jantar também Almoço e janta A gente começa A primeira equipe Chega às sete horas da manhã A segunda equipe Chega às oito À terceira às dezesseis horas E aí segue O pessoal de Foz do Iguaçu Como que eles viram O teu cartório e o bar? Eles gostam? Gostam do teu torresmo? O que que eles mais gostam? Eu acho que ganhamos ele pela boca Né? Eu digo o seguinte É difícil é fazer o simples, né? E o torresmo é uma coisa simples Mas é tão gostoso Trabalhar simples É tão gostoso Maravilhoso E você faz isso O que que você serve No teu cardápio? Nosso cardápio Ele tem uns bolinhos tradicionais É o que a gente tem É o bolinho de feijoada Também é Ele é É meio ápice Do nosso cardápio Tem uma costelinha barbecue Que a gente É o barbecue É um molho Da América do Norte A gente mudou um pouquinho Com especiarias do Brasil Tirou um pouco adocicado Condimentou um pouco mais ele A gente deu uma mudada No nosso molho barbecue Sabe? Nós temos o nosso torresmo Temos a nossa bancada no gravame Que é um torresmo Com goiabada Com a antisa Hortelã Você vai conhecer Tá? E temos mais coisas aí É grande o cardápio Vocês prestem bem atenção Na culinária de hoje Ele vai falando E você vai aí Prestando atenção Para que você também Né? Tomara que você consiga fazer O que me chama muito a atenção Do cartório bar Que ele estava mostrando Gente Ele é totalmente diferente É um ambiente diferente Vocês acreditam Que ele Dois Dois fogões Ele transformou Os fogões Em fogões elétricos Onde que Fica aquecido o tempo todo A comidinha Ali Beleza Quentinha E todo mundo se serve De bola A proposta Era A gente trabalha Com a nossa memória afetiva A gente sempre fala Né? Então era remeter Um sentimento da avó Aquele fogão elétrico Sim Então Você pode mandar Fazer um buffet bonito Com granito Com mármore Mas a comida brasileira Mas a comida brasileira Que a gente oferece Que é o cartório bar Que é a comida de boteco Comida brasileira É Né? E tinha que remeter Esse sentimento A gente buscou isso Né? A toda a equipe A gente conversou Fizemos reuniões Desenhamos Desenhamos Escrevemos E chegamos nesse fogão E deu muito certo O pessoal adora Tira foto Eu nunca vi isso Sério mesmo Pra mim é uma grande novidade E ele é um empreendedor Engenhoso É isso Obrigado Obrigado Não Porque eu acho Que nós temos Que pensar além Ser criativo Fazer algo diferente Que chame a atenção Das pessoas E você fez isso Tá dando certo Por isso que o pessoal De Fazio Iguaçu Gosta tanto Do cartório bar Que tal a gente Começar a fazer Então Eu até perguntei Pra ele A quantidade Ter um quilo e meio De panceta Sim Hoje o segredo É não ter segredo Isso Né? Tudo sem segredo Receita do torres Do cartório bar Hum Pra cada quilo De panceta 20 gramas de sal Sim Pra cada quilo De panceta 10 gramas De bicarbonato 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 de sódio Tá? A gente vai Jogar esse tempero No nosso torres A gente vai Qual que é a função Do bicarbonato Pra panceta? A gente vai Hidratar tudo ele Pra depois desidratar A água vai hidratar Por 8 horas aqui 1 litro de água? Você tem que cobrir Né? Tem que cobrir Cobrir ela Tá bom? Ficar coberta aqui Esse é o suficiente dela Ela fica E ela vai pro forno quente Ela vai ficar Aqui vai pra geladeira Pra geladeira Geladeira, né? Que ela tem que ficar gelada Não ela Ela pode contaminar Ótimo Tá bom? Após 8 horas Sai da geladeira E a gente vai pro forno Vamos lá? Claro Vamos lá Voltar Vamos lá Praticamente São do mesmo tamanho Né? Sim O corte Sim Então é um painel Ele tá aqui com Vamos deixar ele por Por 8 horas Oito horas É tempo, hein? Tá? Vamos deixar ele com uns 90 graus Nossa, é Aqui 90 graus E vamos deixar um 40% de umidade Na panceta E tem que ser sempre assim, Márcio Essa é a função Essa é a receita Essa é a receita O Márcio falou pra mim Também eles vão fazendo passo a passo Então conta que ele está lá Mas aqui já tem um que ele tirou Sim E agora, Márcio? Agora chegou a hora Da prova, né? Vamos pra fritadeira Agora vai pra fritadeira E aí vamos ver se realmente O torresmo é aquilo Que a gente tá falando, né? Agora nós estamos Do lado de cá Do torrão Aqui ela já está fritando Sim É muita gordura? É, ela é por imersão, né? Por imersão Por imersão Então ela vai fritar agora A 120 graus Sim Tá? Essa tua fritadeira É... Aqui você frita tudo É uma fritadeira industrial Industrial Industrial, né? Que frita salgadinho Isso, tudo Ela é torreiro, frango Daí nós estamos nesse processo Que você está fritando Depois vai pra um outro processo Volta pra fritadeira de novo E volta Ele vai... É, ele vai... Você vai dar um choque Vou dar um choque nele Olha, já tá ficando... Por uruquinha Hum... Esse é o processo Todo mundo quer Ai, eu quero fazer assim Mas faça um pouco por uruquinha Ó, aqui já está ficando por uruquinha Dá água na boca Gente O sal Você só coloca na hora que temperou também Só naquela hora que você viu Nada de sal depois Aí fica a gosto do cliente Só que eu acho assim Que você é bem moderadinho no sal também Você vai provar Sabe o que é que eu falo? É melhor a gente sentir o gosto do torreço Não do sal, né? É que o seu cliente quiser mais... O sal é bem leve E o que acontece? Essa panceta em especial Eles gostam de comer com pimenta Hum? Eu sou... Eu sou... Adepta da pimenta A gente gosta muito de pimenta Inclusive a pimenta nossa É natural de casa mesmo, tá? A gente tá... É? Uma pimenta que leva açúcar e sal Hum... Pronto Ele já está... Primeiro pronto Ele está no primeiro processo, tá? Agora ele escorre bem É, eu vou levar ele para a tábua de corte agora A gente vai cortar ele E volta... Ele voltará para a mesa? Volta para a mesa Por que esse forte No interior do resmo? Porque agora, tá vendo? Agora ele vai acabar de chegar Legal a cor douradinha Não queimou Tudo tem o ponto certo Tem Agora volta para a fritadeira Volta E agora é o choque térmico Agora é o choque térmico? É, porque ele esfriou, né? Aham E agora ele vai voltar aqui Gente, é muito curioso o torresmo É bem curioso mesmo Estou fascinada Quando as pessoas chegam aqui para comer um pitisco Comer o torresmo Comer o torresmo O que que eles gostam de tomar para acompanhar? Tem que ser a cerveja gelada Estupidamente gelada É, é convidar os amigos e vir para o cartório e o bar É uma hora do Happy Hour É claro Tem o famoso limãozinho Gente, olha só Isso aqui não Show Pode filmar, meninos A minha equipe com certeza está com água na boca Mas pode ficar É bom Bom Torresmo pronto Cervejinha estupidamente gelada Prazer te conhecer, meu amigo Sucesso sempre Gente, aqui é tudo de bom Que ambiente gostoso Bem atrativo Eu tenho certeza Que se você vier aqui Você também vai gostar Parabéns, Márcio Obrigado A casa é de vocês Amém Chega a ser docinho de tanto gelada Agora eu vou experimentar o famoso torresmo Que olha Pelo trabalho que dá de fazer esse torresmo Deve ser algo extraordinário Chegou A prova real É de virar o olhinho Diferente, né? Totalmente diferente de tudo que eu já conheci de torresmo na minha vida Ai que a gente já fez alguma culinária, hein? Que delícia, gente Você não vai gostar daquela camada grossa De orgulha Hum? Hum, chachinho Hum 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 Você olhando em cima O porinho do porco, o poruruquinha Dá a impressão que tem farinha O poruruquinha tão especial Tão bem feito Que eu estou admirada Parabéns, Márcio Obrigado Esse é o ché Cactório Bar Aqui na cidade de Foz do Iguaçu E temos mais novidade de torresmo ainda Não acabou por aqui Ah Hum Prove esse Já casou hoje ainda Daqui a pouco Rapidinho já vai sair Ele falou que tem mais um outro torresmo Com hortelã Um segredinho, deixa eu chegar pra você Hum 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 Um treze Toro fininho Hum Nem gopou limão Como diz Caipe, ele não parece Não Não Espetacular Eu estou olhando pro papinho de pinga dele aqui com limão Por que esse papinho com pinguinha ali? Porque ele faz parte da nossa cultura também, né? Hum Torresmo, pinga e uma cervejinha É a cachaçinha brasileira Hum E essa é de alambique É a cachaçinha de alambique Eu posso experimentar? Deve Eu tô te correndo lágrimas aqui, gente É a primeira vez E é de verdade, viu? Hum Ela não é forte É uma cachaçinha de alambique Suave Amei tudo Tudo Acesse e corta a garrafa dele aqui, ó Tudo muito bonito Aqui tudo é diferente Tudo é saboroso Muito obrigada Obrigado por estar aqui E o Casa do Bar está aberto pra todos É a casa de vocês Vou fazer o seguinte O dia que você for fazer o outro torresmo Que é bem diferente Que é muito saboroso Vamos marcar no outro dia Pra você ir pra cozinha de novo no programa da Família Compromisso marcado com você É melhor vocês aprenderem a fazer bem esse primeiro E depois aprender a fazer o outro E o programa da Família está ficando por aqui Cartório e o Bar Com o Márcio Ele é chefe de cozinha Se você Quer trazer os amigos Pra um happy hour Pra você almoçar Pra você jantar Vire aqui comer um Um petisco Um petisco de boteco Um petisco de boteco Convida os amigos depois da hora que a gente fala, né? Eu sempre falo Que um bom petisco E uma cervejinha estupidamente gelada A gente faz grandes negócios Então vem para o Fertório e o Bar Que aqui é diferente Eu vou ficando por aqui Com o programa da Família E o dia de hoje Totalmente diferente Mas amei fazer Esse programa no dia de hoje Beijo pra todos Que Deus abençoe grandemente Amém Até uma próxima oportunidade, Marcos Que seja breve Amém Logo a gente volta Com mais novidades pra vocês Até lá Cada dia no Cicred é assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Hoje no programa Nós vamos fazer Este bolo Bolo de abóbora É uma delícia E com cobertura de chocolate Se você quiser Então vamos lá Vamos começando O nosso bolo Quatro ovos Eu já vou falando Pra vocês ir anotando Porque tem muitas pessoas Que não sabem Pegar receita Pro QR Code Então nós vamos fazendo isso Uma xícara Tipo chá De óleo Pode ser o óleo E soja mesmo Vamos colocar Duas xícaras As mesmas medidas Do óleo E O açúcar Que vai É duas xícaras De abóbora Eu estou colocando Aquela sequinha Tá Aquela A pescoçuda Que nós falamos Que é a que tem pescoço E vamos colocar O açúcar Juntos Uma observação Eu A receita É duas xícaras De açúcar Eu estou colocando Uma Por quê? Porque eu vou fazer A cobertura de chocolate A pitadinha De sal Tudo batido Vai transferir Para uma outra vasilha Por quê? Porque você vai colocar A farinha de trigo E também O coco Ralado 100 gramas De coco Ralado E aqui É a nossa farinha De trigo Colocando aos poucos E mexendo bem O forno ligado No mínimo A uns 10 minutos Já de tempo 180 graus Tá? Por 30 a 40 minutos Para assar o seu bolo Já vamos falando Porque muita gente Fala assim Nossa Quanto tempo Vai levar Para assar Esse bolo De 35 a 40 minutos Já vamos aproveitar E já vamos colocar O nosso fermento Junto E já Aproveita Para mexer Né? Eu comei O fuê rosa Que é uma graça A forma Eu untei Com farinha de milho Tá? Acumula um pouquinho De óleo aqui Mas isso não quer dizer Tá? É indiferente Eu peguei uma forma Anelada Porque Eu acho que o bolo Fica mais bonito Principalmente Essa aqui Que ela Né? Ela é toda Trabalhada E anelada Então Para você colocar A cobertura De chocolate Fica show de bola Tá? Então vamos lá Vamos colocar Nossa Nossa massa Agora Nós vamos levar Para o forno Que já está ligado Mais ou menos Uns 15 minutos O meu E eu mostro Para vocês Ele prontinho E delicioso Agora vamos fazer A nossa cobertura Eu estou colocando Quatro colheres Tipo sopa De leite Já vou colocar Aqui o açúcar Estou colocando Quatro colheres De açúcar Duas colheres Bem cheias De margarina Sem sal Se quiser Com sal Também Fica com gostinho Assim salgadinho Né? Leve Mais seca E quatro colheres De chocolate Em pó E agora É a paciência De você ficar Mexendo Até Ele ficar Grossinho Tem gente que gosta De Da cobertura Bem consistente Né? Eu não Eu não gosto Então eu vou fazer Do jeito que Eu gosto Né? É cobertura De nega maluca Gente Com certeza A maioria Tem em casa Tá? E você pode fazer Tem vários Jeitinhos De fazer Eu vou deixar Assim A minha Cobertura Porque Quando você For ver O bolo Aí furar Fura bem Ele Daí A cobertura Entra Né? Fica bem gostoso Então Nós vamos Cobrir O nosso bolo Aqui está Então Nosso bolo De abóbora Com cobertura Gente Fica Uma delícia Mas É opcional Não precisa Pôr Agora Vamos cortar Nosso bolo Tirar Uma fatia Fininha Ele Fica Muito Fofinho Tirar Com a faca Mesmo Olha O que Que eu falei Para vocês A respeito Né? De fazer O furinho No bolo Que daí A cobertura Se você Não faz Ela muito Consistente Ele Entra No bolo Fica Fica Show Fica Bem gostoso Mesmo Tá bom? Fica Bem fofinho Fica Delicioso Com café Com leite Hum Eu tenho certeza Que vocês vão agradar Os amigos E os familiares Agora Eu vou experimentar Na verdade Isso aqui É o bolo Que Hum Bom Delícia Façam em casa Eu tenho certeza Que isso vai agradar O maridão A família E os amigos E eu fico por aqui No dia de hoje Com a minha culinária Cada dia No cicrede É assim O cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no cicrede Não é só dinheiro É tempo que encontrar É confiar Realizar De jeito Maneira Não é só dinheiro É Ter o parceiro Eu sou o cicrede Do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem Abra sua conta No cicrede E o programa da Tamiris Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Espero que vocês Estejam aproveitando As férias Mesmo E se vocês Estão a passeio Em uma das cidades Que são de outros Estados Ou países Seja bem-vindo E aproveite O programa da Tamiris Beijos e abraços Que Deus abençoe Cada um de vocês Eu volto a qualquer momento Tchau